Música A gente tem que matar o oportunista com a arma de outro player, olha a merda. Aí se caso a gente matar ou encontrar corpo de play, pegar a arma e tentar... E tentar... Ai meu pai... Ah, é inimigo, é... É... A arma do... De outro operador... Calma aí, deixa eu ler aqui... É... Elimine o oportunista com a arma coletada de outro operador. Porra, o bicho jogou o Molotov longe, caralho. Opa! Sniper! 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 Aqui ó! Ó! Tá aqui ó! Marquei ele ó! Já foi né? Deve tá lá, vai ruxar, o maluco tá ruxando nele lá ó! Vai por cima, vai pela esquerda aí! Eu vou pela esquerda aqui! A arma tá me atrapalhando! Cadê esse putz? Calbou fora? Fugiu! Fugiu garotão! Vou atacar, tem arma aqui ó! Nouba! Porra! Metei um pé o maluco aí. Abriu o gás. De repente pegou o carro lá porra e botei o pé. Vamos na... Na direção do... Do contrato né? Bora. Aperta, não tá longe não. Ué. Pegou a ave sem querer aí ó. Vamos lá. Me acertaram! Boa. Tá pra direita aí, tem play pra direita aí. Tá, tá aberto já. Tá aberto aqui ó. Não, tá aberto é outra parada. Requer contrato. Tem que pegar contato aqui. É, contato de refém né. Ó lá o play lá ó. Já tirei ó, tirei escudo do cara. Carro inimigo marcado. 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 Olha lá, correu lá, ó Morrando, tô Tem munição aqui Ele jogou bomba de fumaça lá e meteu, deve ter metido o pé Tá lá, tá lá, tá lá Tá pulando, tá pulando Me derrubou aqui Eu não tô bem, pessoal Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui perto de mim, me derrubou Vou puxar, tá?